Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um experimento pro canal e hoje temos libertadores de pênaltis com o Cruzeiro e Fábio voltando pro time do reinício ao fim Vamos jogar só em pênaltis pra ver se a gente consegue o título dessa liberta ou se de repente vai da zebra e a gente é eliminado na primeira fase Aí você me pergunta, por que o Cruzeiro tá nessa libertadores se ele sequer tá na Série A do Campeonato Brasileiro? Não temos resposta pra isso, apenas queremos jogar com o Fábio e voltar ele ao Cruzeiro, ponto Agora se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho e me siga lá no Instagram E pra todo mundo que curte as séries e experimentos do canal, chega explodindo o botão do like, arregaça ele aí com vontade E sem muita enrolação, bora começar essa libertadores de pênaltis já nas oitavas de final Só vamos então, manos, pra essa primeira disputa nas oitavas de final, a gente vai com o time nesse esquema E já já a gente vai conferir todos os times que estão nessa libertadores E vamos ver se a gente passa pelo menos das oitavas de final Lembrando que eu só controlo o Cruzeiro, os batedores e também o goleiro Fábio O Ronaldo demitiu, mas a gente foi lá e trouxe de volta Quem começa é o New Old Boys do meu parceiro Dedeco Aí preparado na bola o Camisa 17 Vamos com fé Fábio, pega mais essa meu goleiro Mais de 40 anos as costas, mas ele é muito ágil e já pega a primeira Fábio defende, começamos bem Agora vamos com os batedores O primeiro é o Marcelo Moreno, vou tentar chutar alto no canto Bora ver se esse goleiro aí é bom ou se ele é ruinzinho Preparado o Marcelo Moreno Capricha mano, solta a bomba Solta a bomba de direita, Marcelo Moreno O goleiro buscou véi Batemos muito bem, mas o goleiro defende Segue tudo empatado Aí a primeira cobrança pra sair gol pode ser agora com o Cabreira Ele e o Fábio, vamos pegar Fábio, vamos Fábio, defendemos, defendemos de novo Cara, o Fábio é iluminado Bora bater mano, vou bater no outro canto mais rasteiro É o nosso camisa 27 aí na batida No meio do gol 1x0 Vantagem do time Celeste O cabuloso tá na frente Aí escoco, o Fábio vai pegar mais uma Mais uma, mais uma Fábio Que isso molecada Defendemos as três primeiras E podemos colocar agora uma boa vantagem Se fizer vai ser 2x0 Bateu bem, vem demais Convertemos mais uma 2x0 Cruzeiro E se o Fábio conseguir o milagre de quatro defesas seguidas O time do Cruzeiro avança pras quartas Aí o Moreno na bola Vamos no outro canto No outro, no outro Vai, 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 vai Caramba Essa não deu véi Essa não deu 2x1 Mas podemos matar agora Mais uma chance pra avançarmos as quartas de final Aí o Fábio não quer nem ver essa batida É torcedor do Cruzeiro, mano Vai na boa a bola Vai na batida perfeita Meu, 95 O goleiro aguerrei Ah Ele pegou mais uma, cara E o New World Boys começa a nos deixar mais assustados Se eles converterem essa A gente vai ter mais uma chance de acabar Mas se o Fábio defender Aí é melhor ainda Pérez na bola Pega a quarta Pega a quarta Nossa, mano Mano do céu A gente tinha muita vantagem O New World Boys equilibrou tudo E temos a bola, mano Mais uma É a última tentativa Vai no capricho Respira fundo Capricha, mano Capricha nessa bola O chute não é tão forte Aguerrei no gol Acabou Convertemos O Cruzeiro e Fábio comemoram Vamos para as quartas de final Da primeira Libertadores de pênaltis Do início ao fim Com o time, mano Bora pra dentro Pra eu colocar já nas oitavas, mano Aí ficou aparecendo aí Copa do Brasil Sub-20 Mas ignorem essa parada Colocamos todos os brasileiros, né Se eu não me engano Estão todos aí Que classificaram realmente Pra Libertadores de verdade E olha o chaveamento O Colo Colo eliminou O Flamengo Avançou Palmeiras eliminou O Nacional O River O Red Bull Bragantino E o Galo Passou pelo Fluminense No nosso chaveamento Vamos encarar o Corinthians Que eliminou o Boca Juniors E o América Passou pelo Fortaleza O Atlético Paranaense Foi eliminado Pelo Tolima E eu não sei, mano Mas na Libertadores O Corinthians contratou O Ibrahimovic A gente fez um experimento Ele ficou ali no Corinthians E ele é o terceiro A cobrar pros caras Vamos arrumar novamente O nosso esquema De cobradores Organizar aí Uma lista bem forte A medida Do que dá pra fazer E bora então Pro jogo, mano Quartas de final Da Libertadores De penalidades máximas O Cruzeiro O Cruzeiro dessa vez Jogando no Mineirão E jogando com seu Terceiro uniforme Que é verde Marcelo Moreno Vem pra bola Aí o capitão Do time Não Capitão é o Fábio Ele é o astileiro Mas perdeu No primeiro pênalti Das oitavas Vamos lá Goleiro Felipe Gonçalves Aí pro time Do Corinthians O Cássio não Tá no gol Marcelo Moreno Canto alto Bola forte Cruzeiro 1x0 Primeira bola Agora pro Corinthians O Fábio É um exílio Pegador de pênaltis Mostrou isso Nas oitavas E defende A primeira Do Roger Guedes Vantagem Celeste Vamos que vamos Agora na bola Perfeita Nosso camisa 6 Ele vai bater De canhotinha É lateral Esquerdo O goleiro Buscou Empata Agora se fizer É o William Quem vem Vai vai Fabio Pega mais uma Fabião Pega mais uma Com paradinha Bola recuada O Fabio Defende Vamos que vamos Quem bate Mano Eu não conheço Esse cara Mas ele vai Encher o pé Vai bater Como se não houvesse O amanhã Preparou Soltou a bomba E tá dentro Cruzeiro 2x0 Aí Islatan Ibrahimovic Ele tá No Corinthians Será que vai Bater bem É expectativa Aí pro Fabio Defender uma Do Ibra Vai que é tua Fabio Vai que é tua Fabio Bateu bem Demais O Ibra É o primeiro Gol do Corinthians O Cruzeiro O Cruzeiro já tem dois E pode fazer o terceiro Vamos soltar a pedrada Vamos soltar a bomba Vem 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 No capricho No meio Do gol Cobrança de segurança Cruzeiro 3x1 E pode acabar E pode acabar Vai sair um torpedo Vai sair um torpedo Vai sair uma bomba Acabou O Cruzeiro Vai a semifinais A Libertadores E mano Comentem aí Sugestões de novos times Caso vocês curtam Esse experimento A gente pode fazer Sempre buscando times Que não estão Na Libertadores Pra ficar mais Insano E competitivo E vamos encarar aí Manos Diretamente De Minas Gerais O América Mineiro Ele passou Pelo Deportes Tolima O Tolima E do outro lado Do chaveamento O Colo Colo Eliminou Palmeiras E vai pegar O River Plate Que eliminou O Atlético Mineiro Nas quartas De final Só vamos então Manos Semifinais Marcelo Moreno Já vem colocando A bola na cal O estádio Tá lotado Torcedores do América E torcedores do Cruzeiro Que hoje tá na paz Todo mundo aí 100% branco Marcelo Moreno Capricha nessa Ele perdeu Nas oitavas Ele fez nas quartas E ele vai fazer Nas semifinais É o que eu espero Preparou Mandou No mesmo canto E até o meu celular Tocou aí na batida Mas vamos pegar Do Cauê Capricha nessa bola Fabio Defendeu Ele sempre defende A primeira cobrança Vantagem do Cruzeiro Aí vamos Meu camisa 6 Pra bater de canhotinha No talento Tá dentro 2x0 Olha o Cruzeiro De olho Na decisão Orlando Berril Vem Vem o Fabio No capricho Vai Fabio No travessão O colombiano Chuta Vantagem extrema Pra gente Vamos lá Cara Capricha Vem batida Pra fazer o terceiro Ele tá de olho Na rede Cruzeiro 3x0 Pode acabar Agora O América Tá pressionado E muito Meu celular Tocando de novo Vamos que vamos Cara Não dá pra parar Felipe Azevedo Vem Fábio No lance Fábio 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 Cruzeiro Na final Da Libertadores De penaltis E bora então Mano Só comemora Quando acaba O time Vai fazendo história O Fábio Voltou O Cruzeiro Engrenou E já estamos Então na grande Decisão Da Libertadores Contra o Colo Colo Que sim Mano Eliminou Ali por 1x0 Nos pênaltis E vai enfrentar O Cruzeiro Agora Podemos conquistar O primeiro título Da história E uma disputa De pênaltis De Libertadores De pênaltis Preparado então O Bolanhos Bora que bora Fábio Já perdi a conta De quantos Pênaltis Você pegou Dessa vez Eles batem Na de segurança Bola no meio Do gol 1x0 Colo Colo Aí Marcelo Moreno Perdeu só Nas oitavas Converteu Nas quartas E nas semifinais E pode converter Agora na decisão Com fé no pé Sempre naquele canto Tá dando bom A gente segue batendo Vem o Moreno No ângulo Nojento demais Pra bater Esse pênalti Indefensável Vai o Colo Colo Segunda bola Com costa Fabião Vai que é tua Fábio Vai que é tua Fábio Pegou Pegou Nosso goleiro Sempre Sempre Ele pega No mínimo Duas Em cada disputa Já pega a primeira E bora agora Com o nosso 27 Ele O goleiro Cortez Bola No meio 2x0 Cruzeiro E ó Tá com marra Capitão Do colo Do colo 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 Com marra Pra batida Ele vem Fábio Já mostra a responsabilidade Já estica o braço Pra dar medo Pro Paredes Vai que é tua Fábio Vai que é tua Nossa Como que pega Na bochecha da rede Até se a gente Adivinhasse o canto Terceira bola Agora com o Cruzeiro Nosso lateral Camisa 6 Ele vai bater De canhotinha Ele Foi Mano Perdemos Caramba O goleiro também Voou lá na beirada Da trave Vai o Leonardo Gil Capricha Fábio Vai que é tua Fábio Segunda bola Que eles mandam No meio do gol Caramba Vamos lá Pra empatar o jogo Agora ficou dramático Agora ficou difícil É chute forte É pancada Vem bomba No meio do gol Converte Vamos que vamos Segunda bola Também no meio Que a gente converte Vai a última batida Do Colo-Colo Vila no Eva Defendeu O Fábio O Fábio pegou O último pênalti Dois É garantido Que ele sempre defende E podemos ser campeões Em cima do time chileno Se o nosso 16 converter Vai com fé no pé Preparou na bola Olhou o goleiro Vai bater Vai bater Bateu Defendeu Defendeu O goleiro chileno Vamos pras alternadas De mata Mata Então É tua Fabião É tua Fábio Pegou Defende Ou até mesmo Uma copa Do mundo De pênaltis Por que não Detona aí no like Tamo junto sempre O Cruzeiro levanta A taça O Fábio voltou Os títulos chegaram juntos Tamo junto E até lá Moleca Dá Dá Pfff Fábio Fábio